Gente, começando mais um vídeo de Assassin's Creed Origins, apresentado por mim, Elis Cunha. Seja muito bem-vindo, peço a você para deixar um like e se inscrever no canal. Bom, mais uma transmissão ali, ó. Cadê o feno aqui para me descer? Vamos lá por aqui, ó. Vamos lá por aqui. Vamos lá para os telhados, como nos velhos tempos. Vamos lá. 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 Alvo localizado. 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 Vamos lá O que? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá pra ti Vamos lá pra ti Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos subir aqui Cadê ele? Mata todos os guardas Me dê uma ajuda aqui Vamos matar todos os guardas, então cadê o restante? Tem um aqui, ó Matei Mata todos os guardas Canal do palácio Localizar o canal, broga Mas antes de eliminar eles Cadê o canal? Ah não, é pra matar todo mundo aqui mesmo Tem um ovo claro A vantagem é lá Distraia o inimigo Olha só, tem um tesouro aqui, ó Chico Pag Vamos lá, volta até fãs Tchau, tchau Tchau, tchau 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 ponto suficiente pra comprar dois espaços aí se eu consegui duas flechas eu consegui o troféu de lendário uma vez que eu já tenho duas armas lendárias uma aqui, outra, terceira, quarta, tem quatro armas lendárias, mas flecha eu não tenho nenhuma, e montaria o cavalo de farol gente obrigado por assistir, deixe o comentário, like ative o sininho, um abraço aos cavalheiros um beijo as damas, fiquem com Deus, se inscreva no canal se você não está inscrito siga-me no Twitter, Facebook e até o próximo vídeo